E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com o 24º episódio daquele semi-detonado, mas que maluco de The Witcher 3. Tô jogando aqui no PC, o personagem da vez é o Geraldão da Bolívia de vocês, olha como é que tá bonito. Eu estou aqui nesta localidade que é Novigrade, é isso mesmo. E hoje eu decidi que eu vou fazer algumas missões secundárias. Tem 7 missões pra eu fazer que tem nível indicado do lado. Essas que eu vou investir agora, tá certo? Vamos começar com essa que é o fio da meada, fale com o supervisor. Vou tentar fazer umas 3 ou 4 nesse vídeo e no próximo eu faço o que tiver restando, ok? Digo, bora! Não gosto de ver gente zanzando por aqui. Ah é? Bem, vocês tem uma fera que precisa ser eliminada? Estou aqui por causa do anúncio. Ah, o supervisor Lund fez o anúncio. É, tem uma fera rondando, matando gente. Deixou todos com medo de sair de casa depois que escurece. Talvez eu possa caçar essa fera. Planejo caçar esse monstro. É melhor correr então. Um outro cara já está atrás dele. Alguém já pegou o contrato? Quem? Quem pegou o contrato? Não vi o homem. Só me disseram que um tolo bravo apareceu. Estranho. Alguém viu o monstro? Alguma testemunha ocular dos ataques? Não. Só cadáveres. A fera só aparece à noite. Escolhe vítimas isoladas. Saquei. Qual foi o último ataque dessa fera sanguinária? Quando encontraram a última vítima? Ontem à noite. Foi Rupert, um mendigo mais decente. Eu o deixava dormir na cabana às vezes. Aqui é lá à direita. Que triste. O Eustácio não veio buscar o cadáver ainda. Está lá onde o... Ok. Obrigado. Até logo, meu amigo. Examine a cena do crime usando seus sentidos de bruxo. O corpo ainda não tiraram do lugar. Ele está aqui. Cadê o bicho? Dá para entrar? Como é que eu vou examinar o local? Achei. Pegadas de um bicho gigante. Não são as marcas de um garquen ou um atmosférico. Aqui ficou tenso o negócio. Vamos ver o que tem dentro da casa. Olha o corpinho desfalecido no chão. O sangue foi todo sugado. Um vampiro inferior. Um vampiro? Será? Eu peguei alguns olhos para matar vampiro já. Alguns paranauês que me ajudam na luta contra eles. Mas eu só enfrentei um vampiro até agora. Que foi lá naquela caverna. Onde pegamos uma parte... As partes do equipamento do grifo. Um vampiro com esse pezão aí, é. Sei não, hein. Subiu para cá. Está tudo vermelhinho. E agora? Vou ter que examinar aqui. O que eu tenho que fazer? Tem uma marca no chão. Dá para interagir. Sangue, mas não é humano. O monstro foi ferido. Examinando no final das pegadas dele. Os rastros terminam aqui. Devo procurar pegadas do outro lado. Não seja por isso. Vamos lá para o outro lado. Que bonito esse mergulho. Parece profissional. Esse bruxo é polivalente. Ele sabe fazer de tudo. Do outro lado... Já dá para ver um ratófolis morto. Coitado. Eu não posso mexer no ratinho? Sem uma gota de sangue neles. Deve ser um equimu. Um equimu. O equimu saiu da água aqui. Preciso achar mais rastros. O equimu é o mesmo tipo de monstro que eu enfrentei lá pegando o equipamento do... do grifo. Olha aí. Equimu é esse cara bonito aqui. É o gremlin de barba. Fungo demoníaco, óleo de vampiro e igne. Eu já vou até passar na espada porque eu estou ligado que o bicho vai pegar. Óleo de vampiro. Já está na espada. E... Fungo demoníaco. Eu já coloco ali no lugar da estrela dançante. Fio da meada foi atualizado. Estou preparado. Ele veio para cá. Está nessa casinha. Está no andar de cima. Eita. Olha ele aí. Igne. Pegar o fungo demoníaco que é a fraqueza dele. Taca de novo. Atacar o sonho de dragão. Fazer ele pegar fogo. Derrotado, Equimu. Grande luta. Encontramos rapidinho dentro de uma casa. Raramente isso acontece. Saudações, Lambert. Nossa. Como é bom revê-lo, Lu. Decidiu caçar um pouco em Novigrad. Pelo que me lembro, você nunca gostou dessa cidade. Ainda não gosto. É que eu tenho um assunto para resolver. Precisa de ajuda com esse assunto? O assunto que você mencionou. Algo em que eu possa ajudar? Hum, talvez. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Temos que coletar nossa recompensa. Estou com um pouco de pressa. Ah, digamos que você merece metade. Encontro você depois. Te encontro mais tarde para isso. Você me espera. Está bem, mas não tente demorar muito. Sabe onde fica o escritório do supervisor? Sim, falei com o guarda do lado de fora. Te encontro lá. Firmeza. Então, o Lambert é o outro bruxo que foi contratado. Que legal ter um parceiro. O terceiro bruxo? Loucura. Foi contratado aí para pegar o equimo. Ele estava no meio da sua ação. Pelo jeito, ele tem habilidades muito semelhantes a nossa. Afinal, ele conseguiu fazer o rastreio perfeito do monstro. Só que ele não quis o loot, não. Ele só quer a recompensa. Ele só quer dinheiro. Está certo. Mutagênico menor azul. Mutagênico de equimo. Olho de monstro. saliva de vampiro. Coro de equimo. Equimo. Vamos encontrar o Lambert lá de fora. Foi rapidinho essa missão. Foi tipo um contrato de bruxo. Só que nesse caso é uma missão secundária mesmo. Fala, Lambert. Vamos coletar a nossa recompensa. Então? O que acha? Fizemos o que tínhamos que fazer. Está na hora de pagar. Espere aqui. Vou falar com o supervisor e pegar a sua recompensa. Nós mesmos faremos isso. Não há por que você abandonar o seu posto. Hum. Hum. Não posso discutir com alguém com razão. Entre. Demorou. Vamos conhecer o supervisor. Lidamos com o monstro nas docas. Tome. Queremos nossa recompensa. Bruxos? Desde quando vocês andam em pares? Tem muitos perigos para um bruxo solitário. Por exemplo, bandidos. Eu recomendaria mudar o tom de voz. Onde está Ied Caradim? Fale. Lambert, se acalme, cara. Relaxa. Lambert, se acalme. Confia em mim, Gerald. Isso é importante. Tem algo que eu preciso saber. Não conheço nenhum Caradim. Peguem seu dinheiro e se mandem antes que eu perca a minha paciência. Onde está Ied Caradim? É a última vez que vou perguntar. Guardas, levem-nos para o calabouço. Não é possível. Vou ficar com a treta do Lambert. Eu não fiz nada. Sacanagem, hein? Alguém vai pegar fogo aqui. Falou, guardinhas! Sem querer, arranjei mais treta. Missão finalizada. Não sei se daria para eu ter feito alguma coisa melhor. A missão não foi finalizada, não. Ainda tem coisa para fazer. Só atualizou. Explica aí o que está acontecendo, velho. missão atualizada. Missão atualizada de novo. Peguei uma relíquia aqui. Mais espada rara. uma besta. Uma besta. Florins. Pérolas do norte e novigrade. Isso aí eu já peguei 80 milhões de vezes, eu acho. Mais um. É isso aí. Lootiei a casa maravilhosamente. E agora eu vou encontrar o Lampert para entender o que está acontecendo nessa história maluca. Cheguei no Lampert. Tá legal, já está na hora de explicar umas coisas. Por que matou o Land? O que está acontecendo? Era a versão curta ou longa? Seja breve. Prefiro algo conciso. Tinha um amigo, Aidan, um bruxo da Escola do Gato. Há algum tempo, o Aidan pegou um contrato para desfazer uma maldição da filha de um duque. Foi uma confusão política desde o começo. E isso gerou o ódio com o qual a Escola do Gato teve que lidar. Eles trabalharam duro para merecer o ódio. Basicamente, se tornaram assassinos de aluguel. Aidan não era assim. De qualquer forma, um dos membros da corte do duque tinha os seus planos. Eles não queriam que a maldição fosse desfeita da primeira filha do duque. Então, um bando de assassinos treinados emboscou o Aidan e o matou. Nosso querido supervisor era um deles. E Ed Caradinho? Era o líder dos assassinos. E ele é quem deu o golpe fatal. Sinto muito pelo Aidan. Sinto muito pelo seu amigo. Não preciso dos seus pêsames, só da sua ajuda. Vamos ter que falar com o Viene. Ela deve ter bebido o suficiente agora. Vamos. Viene? porque estamos pedindo educadamente ou porque vamos ficar bravos se não ajudar. Vou escolher a primeira. É muito importante para o meu amigo aqui. E o que eu ganho com isso? Começamos pagando a sua cerveja. Então veremos o valor da sua informação. Fui parte do bando de Caradinho. Mas, quando foi isso? Não sei onde encontrá-lo. Me separei do grupo. Além do mais, ele não é mais parceiro dos velhos amigos. Reza a lenda que ele mudou. O que é nos amigos de Caradinho? Quem mais estava no bando do Caradinho? Além de mim, Selice, Raymond e Lange. Mas eles estão espalhados pelo mundo. Selice foi para Tretogor, Raymond para Skellig e Lange. Lange está morto. Finalmente encontrou alguém páreo. Bem, só resta falarem com Raymond e Selice. Os outros membros do bando precisamos contatá-los. Os outros membros do bando precisamos contatá-los. Satisfeito. Ela não sabe nada. Precisamos falar com Raymond e Selice. Não vá buscar o Caradinho. Se ele perceber que está atrás dele, vai te matar sem nem piscar. Veremos. Quanto a você, não a mate. Lambert, não. Está bem. É melhor deixá-la assim. E o meu dinheiro? Cusões. Que folgada. Precisa me ajudar, Gerald. O melhor é nos separarmos. Você vai para Skellig. Tente arrancar algo do Raymond. Eu vou para Tretogor falar com Selice. Está bom. Onde vamos nos encontrar quando eu voltar? Na taverna, lugar nenhum. Está bem. Vou lá. Boa sorte. Very good. O fio da moeda foi atualizado. Tem mais coisa para fazer agora. Vamos ver qual que é o objetivo. Vá até Faroe e procure por Hammond. Essa missão eu só vou poder continuar quando eu for para as ilhas Skellig. E elas ficam aqui para baixo. Creio eu que só dá para vir para essa ilha quando eu continuar a missão principal da Ciri. Então eu vou partir para a próxima missão secundária que é Honra de Ladrão. Vamos ver onde que é isso. Também em Novigrad. Só colar aqui nessa casinha. Vou fazer a honra de um ladrão que é colete uma recompensa do rei dos mendigos por libertar Rico. Lembra o maluco que a gente libertou lá no cassino se eu não estou enganado? Então, ele é parça do rei dos mendigos. Vamos conversar com ele para receber a recompensa. Sim. Salvei um dos seus. Deveria escolher os seus homens com mais cuidado. Rico se entregou como um novato. É, ele me disse. E eu disse para ele sair da cidade. Ele deve ter prometido que eu te recompensaria, não é? Foi o que ele disse. Tome. Quanto que ele me deu? Cinco de experiência. E não teve dinheiro. Foi uma espada. Ele está de armadura dos guerreiros de Freya e a missão Honra de Ladrão foi completada. Boa, garoto! Essa já estava quase no final. Gostei de ver. Vamos para a próxima missão secundária que é da Casa Mal-Assombrada. Onde é a Casa Mal-Assombrada? Aqui em Novigrad também creio que vai ser uma missão não tão demorada. Então, vamos lá fazer. Tem uma opção aqui que é a seguinte que me deram a dica de colocar aqui em jogabilidade. Estou jogando na dificuldade Sangue e Glória e essa opção aumento do inimigo significa que tem algumas missões que, por exemplo, essa aí que é de nível 7 que está muito abaixo do meu nível atual que está 16. Se eu deixar marcado esse aumento do inimigo os inimigos vão se equilibrar com o nível atual do meu personagem para o jogo não perder a graça mesmo quando você tiver passado muito de uma área e quiser fazê-la para ter aquela emoção como se fosse a primeira vez na verdade. Então, vou deixar marcado aí a gente curte mais, certo? Obrigado aí o pessoal que está dando dicas nos comentários. O que eu tenho que fazer nessa casa? Casa Mal-Assombrada é o nome da missão. Lembro dessa casa mal-assombrada. É a casa onde tinha a mulher que interpretava os sonhos. A Corine. Missão atualizada. Missão completada. Era só fazer isso para completar a missão? Só vir no lugar novamente? Que beleza! Suave, então. Vamos fazer a próxima aulas de esgrima. Conte ao guarda-capitão sobre as aulas de esgrima. Uma das peguetes lá do Dandelion que a gente conversou. Acabamos aceitando essa quest aí de ser professor dela de espada. Eu vou para lá. Está meio perto, 250 passos. Vou andando mesmo. Chegamos nessa casa que é inconfundível. eu tinha falado para ela que era no dia seguinte a aula de esgrima, mas estou chegando aqui vários dias depois. Um mês depois eu estou aqui. saudações. Está aqui por alguma razão específica? Yes! Vim me encontrar com Rosa. Eu encontro com a Rosa. Uma lição de esgrima. Geralt, derrive assim? A senhorita Rosa saiu para uma caminhada perto da ponte do templo, ela disse. Pediu para que se juntasse a ela. Acho que será uma lição interessante. Obrigado. Valeu, queridão. vou ter que ir lá para fora de Novigrad. Ela está nos campos. A Rosa está ali na frente. Vamos ver a posição do mapa que eu estou exatamente. Bem aqui na pontinha de Novigrad. Quase saindo. E aí, beleza? A Rosa Var Atre. Por que? O que eu fiz para eles? Mas já chega sobre isso. Soldado, pode ir embora. Agora marcha. Depressa. Esquerda, direita, esquerda, direita. Finalmente. Vamos, Gerald. Tem algo que eu quero te mostrar. E o treino? Nós devíamos treinar, não fazer uma caminhada. Isso é. Eu sei, Gerald. Agora pare de ficar resmungando sobre isso e vamos. Está estranho. o que será que ela quer me mostrar? Essa aula de esgrima de esgrima não está tendo nada. Não sei que tipo de aula que vai ser isso aí não. Aqui. Sabe, eu pensei que em vez de treinar em um celeiro velho e úmido podíamos nos mover ao ar livre. Um duelo em uma ponte como nos romances. Agora saca a tua espada. Só estou com minhas espadas de aço e prata. Deveríamos lutar com espadas de treino. Deveríamos, mas tu mais do que qualquer um deveria saber. É muito mais divertido fazer coisas que não se deve fazer. Realmente prefiro não te machucar. Escuta, eu realmente prefiro não te machucar. Pare de ser condescendente comigo ou é tu quem vai se machucar. Agora em guarda. Não tenho muita escolha. Vou ter que lutar contra ela de novo. Posso usar sinais? Não posso. É só o treino de espada. complicado lutar nessas condições. E os guardinhas não vão fazer nada. Que estranho. Estou atacando o guarda sem querer. Deixa eu sair daqui. Vai que ele fica bravo comigo. Olé. Ai! Ai! Cega! Eu desisto! Tudo bem com você? Sim. A única coisa que vai doer mesmo é meu orgulho. E agora? Tudo bem. E agora? Devemos voltar. Só me perdoe Gerald. Eu sei que isso pode soar meio estranho. Mas te importas em ficar de costas por um instante? Meu corpete saiu do lugar. Está me beliscando terrivelmente. Eu entendo que uma mulher que ia ficar bonita. Mas lutar de corpete. Ele te deixa mais lento. Rosa? Merda. Ela fugiu. Se alguma coisa acontecer com ela, Varadri vai me matar. Preciso encontrá-la. Vixe! Que complicação, hein? Não pode estar longe. É chave de cadeia mesmo. Verifica aí, Gerard. Pelo amor de Deus. gatos é por aqui. Ótimo. Garotas só querem se divertir. eu vou seguindo tranquilamente o que não é novidade pra nós. Ela foi pro meio do mato, é? meu amigo. Longe de casa, hein, docinho? E não dá pra saber se você vai voltar algum dia. Ela é filha do embaixador Varadri. Ela tem imunidade diplomática. Não entendo muito bem a merda que você está falando, embora seja claro que você ama seus cavaleiros negros. Não é surpresa, Lucas. Bruxos são atraídos por monstros. É como as coisas são. mas essa feirinha nós mesmos cuidamos dela. Malfeitores. Posso matá-los, fazer uma treta nervosa, posso pagar 50 reais pra eles irem embora, ou simplesmente usar o Axie. Eu vou usar o Axie pra ganhar experiência. Acredito que você ofendeu a moça. Agora peça desculpas do jeito mais simpático que puder. me me perdoe minha senhora, me me desculpe. Sua vez, seja gentil como seu amigo, curfe-se e vá ser patriota em algum outro lugar. Lucas e Kobe, irei lembrar desses nomes e quando o imperador tomar nove grade, eu irei encontrá-los e fazê-los pagar. calma, no final não te machucaram. Eles levantaram a mão contra mim, isso é o suficiente para cortar essa mão fora. A lição terminou ou e você se pergunta porque o norte odeia Nilfgaard. Eu não vou tirar uma casquinha não, eu vou falar que a lição terminou e pronto. A lição terminou. Lembre-se do que você aprendeu hoje. Parece que usará bastante essa espada. isso está além de mim, Gerald. Eu não te entendo. Por que te preocupas com o destino de dois bêbados? O mundo seria um lugar melhor sim. Você devia ir para casa agora e pegue o caminho mais curto, não o pitoresco. Eu entendi. Adeus, Gerald. E boa sorte no caminho. É, foi uma história bem estranha. Talvez a gente tenha feito uma bela amizade nova. Provavelmente. Ganhei 22 pontos de experiência. E mais uma missão secundária foi finalizada com sucesso. Agora faltam quatro missões? Faltam três apenas. A outra é o que ficou faltando lá da primeira missão do vídeo de hoje. Então vou deixar para o próximo episódio essas três missões aqui. Tem voluntário olho por olho e uma questão de vida e morte. Tá certo pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito, comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito. Geraltizinho de Rivia vai ficando por aqui. Bora até aproximar. Farou e tchau tchau